Boa noite Hoje nessa festa eu só quero essa noite Boa noite, boa noite Hoje nessa festa eu só quero alegria Bom dia, bom dia Um abraço apertado pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Um abraço apertado pra quem é de bom dia Bom dia, bom dia Vai descendo até embaixo pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Vai subindo até em cima pra quem é de bom dia Bom dia, bom dia Boa noite, boa noite, bom dia Bom dia, boa noite, bom dia Boa noite, boa noite, bom dia Bom dia, bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Bom dia pra quem é de boa dia Hoje nessa festa eu só quero essa noite Boa noite, boa noite Hoje nessa festa eu só quero alegria Bom dia, bom dia Um abraço apertado pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Um abraço apertado pra quem é de boa noite Bom dia, bom dia Vai descendo até embaixo pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Vai subindo até em cima pra quem é de bom dia Bom dia, bom dia Boa noite, boa noite, bom dia Bom dia, boa noite, bom dia Boa noite, boa noite, bom dia Bom dia, bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Bom dia, bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Bom dia, bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite, boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Bom dia, bom dia Transcrição e Legendas Pedro Negri